A polícia do município dele, a aloação de caridade, também serviço muito com o sub-40 no Grupo Juventude de Balon, e também a cara com a contribuição, onde foi o apoio da EMAG-BIT-LA-XIRA, e também a RECBIT-A-TU-BUCA-OSAN, onde sustenta a Sirene-Família. Além dele, tem o estado de emergência, a comunidade de Moss, LASAI-BUCA-Sirene-Morris, também cumpre regra de estado de emergência. Segundo o comandante Pentele do município dele, o superintendente Euclides Belo Ateten, apoio da comandante Pentele do município dele, também antes da parte da Polícia Comunitária, a aloação de identificação da comunidade, que a EMAG-BIT-LA-XIRA, onde sustenta a Sirene-Família. Comandante Centro Formação Polícia, o superintendente Cefi Arquimino Ramo Sateten, ação de qualidade neja, a lo parte de Ida, o ensabio de facilita a comunidade de BIT-LA-XIRA, e a tempo de estado de emergência, onde usa a necessidade de lor doro. Comandante Cefi Arquimino Ramo Sateten, a comunidade que agradece o apoio da Pentele, que Grupo Sira-Nabi Ajuda Onar facilita a Ihan durante estado emergencia. O município dele é muito com sub-40 no Grupo Juventude Balung, o município dele é muito muito importante. Abraão Amoral, Balbino Gonçalves, Zé Amém.